Durante sete dias, Olímpia, capital nacional do folclore, olha, recebe grupos internacionais de dança folclórica. É o Folk Dance Fest, uma oportunidade e tanto para conhecer a cultura de outros países. Muitas cores e ritmos diferentes. Para as apresentações, foi montado um palco na Praça Central da cidade. Na abertura do evento, grupos de Olímpia também se apresentaram. Os moradores e os turistas prestigiaram o festival. Essa família de Campinas aproveitou a noite para conferir o espetáculo cultural. Muito bonito, bem comunicativo, né? E folclore, né? O Brasil é muito bonito, muito legal. Essa é a primeira edição do Folk Dance Fest. Até o dia 17 de novembro, vão se apresentar no palco grupos de dança de países como a Argentina, Timor-Leste, Colômbia, Polônia e Índia. Além das apresentações de palco noturnas, também teremos os workshops com os grupos na segunda, terça e quarta-feira à tarde. Na terça-feira também de manhã. É uma oportunidade das pessoas poderem conversar e interagir com os nossos visitantes estrangeiros. Os argentinos trouxeram para o festival danças tradicionais do país, ritmos alegres, que lembram até o nosso carnaval. Na primeira vez na Olímpia, na verdade, muito contento, como estão nos recebendo, e muito contento de poder mostrar um pouco da nossa cultura. É um ritmo muito alegre, e os instrumentos musicais principais são instrumentos de vento e tambores. Pela primeira vez no Brasil, os integrantes do grupo do Timor-Leste precisaram viajar 16 mil quilômetros. Eles apresentaram danças típicas de guerra. Para o prefeito da cidade, o festival é uma oportunidade a mais para divulgar a cultura local e mundial. Agora começa a colocar força nesse Festival Internacional de Danças Folclóricas, que é para também internacionalizar o nome de Olímpia como um destino turístico do Brasil. Uma noite maravilhosa como essa, nossa, parabéns à prefeitura e todo mundo que está envolvido nesse projeto. Não tem na nossa cidade, não participa na cidade dos vizinhos. Muito legal, o movimento é ainda mais o turismo, né? A gente sabe aí que Olímpia tem todo esse lado de turismo e com esse tipo de atividade acaba se tornando ainda mais atrativo. O festival vai até o dia 17 de novembro, com apresentações sempre na Praça Central da cidade. O evento é aberto ao público, participe que vale muito a pena. O evento é aberto ao público, com apresentações sempre na Praça Central da cidade.